Mas vou começar falando da molecada do Vasco, que ficou no empate. Moleque com responsabilidade de gente grande. Rayan, 16 anos, 5 meses e 16 dias. O mais jovem a estrear pelo profissional do Vasco neste século. Foi contra o Aldax pelo Carioca. Mas é um garoto que já está acostumado com pressão desde cedo, viu? Ano passado, no Sub-17, ele marcou pela seleção. E decidiu o Campeonato Carioca contra o Flamengo. Este ano, já no Sub-20, foi um dos destaques do Vasco na Copinha ao lado do GB. O Rayan faz o drible. A bola passa na primeira trave, mas não pelo GB. Atletas muito jovens, mas com um grau de maturidade muito grande. E dentro, em breve, vão dar muito fruto aí no profissional. Contra o Aldax, o time de garotos do Vasco saiu atrás logo no início. Cinco minutos, o Valderrama abriu boa bola para o Caio Christian, que deixou na boa para o Rafael Lopes fazer. 1x0 Aldax. O empate veio numa bela jogada do atacante Paixão, que tem 18 anos. Passe na medida para o Galarza mandar para dentro, 1x1. O Paraguai, de 20 anos, voltou de empréstimo do Curitiba e tenta retomar espaço no elenco. A virada quase saiu dos pés do Juninho. Limpou, tabelou, mas foi travado na batida. O jogo marcou também a estreia do Robson Bambu, que estava no Corinthians ano passado. E ó, chegou chegando. Coitado do Emerson Urso, da falta quase saiu o gol. O Igor Leite desviou e levou o perigo. O GB, de 18 anos, recebeu um presente no meio campo, mas se emocionou. Depois o garoto deu belo passo para o Juninho, que buscou a gaveta, quase a virada. Os estreantes Rayan e GB se acharam e o cruzamento não chegou no Galarza por muito pouco. Enquanto os principais jogadores estão nos Estados Unidos, a garotada vascaína empatou o segundo jogo no Carioca. A gente está nessa situação ainda de a evoluir na condição física, a evoluir no conjunto. E a gente vai ter forte para a competição no retorno do pessoal dos Estados Unidos.